Olá, meu aluno, tudo bem? Professor José Zalves, vamos para a nossa segunda aula. Nesta aula, vamos abordar as metodologias de teste de penetração. Existem várias. E aqui eu vou apresentar a você essas metodologias que podem ser aplicadas em um teste de penetração. Isso dependerá do cenário e do escopo. Algumas dessas metodologias são a OSSTM, a ISAF, a NIST, a PTES e a OASP. Bom, cada uma delas, como pode ser visto, é uma sigla do nome da metodologia na língua inglesa. Bom, a OSSTM é um padrão internacional para testes de segurança. Ela é mantida pela ISECOM e baseada em métodos científicos. Daí pode vir um questionamento. Qual a metodologia, que é um padrão internacional para testes de segurança, que é baseada em métodos científicos? OSSTM. Ela tem como objetivo avaliar a segurança digital considerando o negócio, o negócio da empresa, da organização. Ela não se vincula a tipos específicos de teste, né? Penteste ou análise de vulnerabilidade. Ela é composta de três fases. Bom, só voltando aqui, o que vem a ser não se vincular a um tipo específico? Ela não tem ligação direta com nenhum teste desse, tá, gente? Nenhum penteste específico, nenhuma análise específica, tá? Ela é genérica, é uma metodologia genérica, beleza? Bom, ela é composta de três fases. A primeira fase é dita a fase de pré-teste. Nela é verificado a conformidade, né, o compliance, as regras de boa conduta e a detecção de riscos e ameaças. Isso é o pré-teste. Na segunda fase, né, temos o teste em específico, né? Você realiza realmente os testes de penetração. E a terceira fase dessa metodologia é o pós-teste. O que acontece, então, no pré-teste, né? Os aspectos iniciais. A conformidade, a compliance, ela vai verificar, né? Ela vai fazer uma avaliação da condução em respeito às leis, as normas e a política da empresa auditada. Ou seja, é realmente a verificação de conformidade, né? O chamado compliance. Regras de boa conduta. Regras gerais para a realização da avaliação de segurança. Ou seja, contrato sobre a avaliação, o escopo, o tempo e a estimativa do projeto, etc. Ou seja, aqui nas regras de boa conduta, é toda aquela fase, né? Que a gente viu na aula inicial, na primeira aula, que fala sobre escopo, sobre planejamento. Então, quais são as regras de boa conduta? É o que vai estar determinado, né? O que vai ter determinado para a realização dos testes. Aquela fase que você vai ter ali, ó, determinação, né? Dentro de forma de contrato do que vai ser feito, do escopo, das janelas de teste, né? Contatos a serem feitos. Então, essa aqui é a parte. Dentro da metodologia OSSTM, é dita, né? Como regras de boa conduta. Outro ponto é a detecção de riscos e ameaças. Mas aqui se faz um levantamento do que possa comprometer a segurança ou vir a impactar negativamente a organização a ser auditada. Então, aqui é só um levantamento, tá? Já na fase de teste, aí sim, aqui se escolhe o tipo de teste. Vai ser o teste do tipo black box, caixa preta? Vai ser o white box, caixa branca? Ou vai ser o teste pre-box, né? Caixa cinza? E a realização efetivamente do teste que foi escolhido. Bom, nessa fase de teste, vai se mensurar, né? Vai fazer aí uma mensuração dos resultados dos testes de segurança, utilizando a ideia de HAV, Risky Assessment Values, né? Que consiste, então, em analisar os resultados do teste e computar o valor atual da segurança, baseado em três fatores, tá? Então, qual é a ideia disso aí? É você ter três fatores sendo utilizados, né? Para a análise dos resultados do teste. Qual foi a segurança operacional, né? Voltado à segurança operacional, ao controle de perdas e as limitações. O valor final de segurança é conhecido como HAV Score, né? Ou seja, a pontuação do HAV, né? Dos Risky Assessment Values, tá? Então, o resultado do teste dentro da metodologia OSSTM vai se basear nesses três fatores. Segurança operacional, controle de perda e limitações, resultando num score, né? Numa pontuação. A partir do HAV Score, né? Dessa pontuação feita utilizando-se o HAV, o auditor poderá, então, extrair e definir marcos, ou seja, pontos, baseado no estado atual da segurança para realizar uma melhor proteção dentro da organização, o que vai permitir a ele otimizar a quantia de investimento requerido na segurança. Ou seja, vai ter que se gastar, vai ter que se investir em segurança, tá? Mas aí ele consegue ter essa otimização de valor, de quantia de investimento, por conta desse score. E ainda ajudar a justificar os investimentos em soluções mais efetivas, porque a gente sabe, muitas organizações ainda têm segurança da informação como um gasto. E é um gasto grande, né, gente? Gastar, aqui no caso, é um investimento. E essa metodologia, ela ajuda a justificar esse investimento em soluções que vão demandar um gasto, um gasto de capital da organização para poder aí se preparar, né, vamos dizer assim, para eventuais ataques, né? Se preparar para que não ocorra um prejuízo maior. Então, isso aí serve como justificativa. E o pós-teste, né, que é a terceira fase do OSSTM. Aqui, se tem uma apresentação por escrito dos resultados que foram obtidos, ou seja, aqui, formalmente, vai se apresentar todos os resultados. Essa metodologia, ela tornou-se uma das mais completas e robustas no que diz respeito à realização de testes de auditorias de vulnerabilidade. Ela tem como diferencial a inclusão de fatores humanos como parte dos testes. ISSAF, né, esse framework, ele é capaz de modelar os requisitos de controle internos para a segurança da informação e é direcionado para avaliar a segurança de redes, sistemas e de aplicações. E uma característica da ISSAF é a sua divisão em quatro fases. Nós vimos, né, a anterior tinha três fases e agora a ISSAF tem quatro. Isso aqui já é um diferencial, um ponto que você tem que fazer, né, fazendo aí uma comparação entre as duas, entre a primeira apresentada e essa, e a primeira tem três fases e essa tem quatro. E quais são essas quatro fases da ISSAF? É o planejamento, a avaliação, o tratamento e a acreditação. Vamos falar aqui o que vem a ser cada uma delas. Então, o planejamento é aquela fase em que se faz a definição do escopo, o propósito do teste, etc. Nada é diferente do que a gente viu na primeira aula, né? É aquela fase de planejar, onde você tem um escopo definido, você tem um propósito que vai ser feito, a janela de teste, o contrato, etc. E a fase de planejamento. A fase de avaliação é onde vai se realizar o teste e vai se confeccionar um relatório do que foi feito. A terceira fase é a fase de tratamento, né, que é a decisão sobre vulnerabilidades encontradas. O que vai ser feito em relação a essas vulnerabilidades que foram encontradas, né? vai se decidir aqui na fase de tratamento o que será feito, né? Essas brechas de segurança que foram encontradas. E a quarta e última fase é a fase da acreditação, que é o recebimento de uma certificação da utilização da metodologia ISAF pela organização. Então, ela é acreditada em relação aos seus sistemas, né? A sua parte de segurança, tá? De acordo com o uso da metodologia ISAF, tá? É uma certificação. A metodologia ISAF possui ampla documentação sobre sua estrutura, tá? Então, se você buscar a metodologia ISAF por completo, você tem aí uma documentação falando sobre como é a estrutura ISAF. Uma das principais vantagens apresentadas é a criação de uma conexão clara entre as tarefas do Pentest e as suas ferramentas, tá? Então, você tem aí essa dentro da documentação ISAF, isso aí, você tem essa conexão. O que o Pentest vai fazer e qual é a ferramenta utilizada para aquela determinada tarefa, tá? Isso aí fica bem claro dentro da documentação. Bom, vamos trabalhar algumas questões no que diz respeito a isso, né? Na verdade, vamos trabalhar somente uma questão nesta aula em relação a isso. É uma questão do Instituto AOSP que diz o seguinte, ó, Irineu se ele não pagar nem eu desculpa a brincadeira aí, né? A gente não vai resistir ao uso aí da palavra se tem algum Irineu assistindo a aula aí você me perdoe, né? Não é nada pessoal. O Irineu pretende testar a segurança da informação de uma empresa através de testes realizados dentro da sua rede de internet. ele pretende contratar uma empresa para encontrar potenciais vulnerabilidades de acesso aos dados que são coletados e armazenados na sua organização através da aplicação de sistemas de detecção de intrusão, né? Os famosos IDS. Qual dos seguintes tipos de testes essa aplicação realiza? Então, né? Vamos aí lembrando que você tem que pausar o vídeo e dar a sua resposta, né? Vamos às alternativas ISAF, OASP, BDOS, Inteste e ReadyTin. E aí? Qual dessas alternativas é a resposta à questão? Pois bem, espero que você aqui preste muita atenção no que está sendo pedido. Ele diz assim qual dos seguintes tipos de testes essa aplicação realiza. gente, cuidado, né? Quando a questão fala aqui em tipos de testes, ela está falando nos tipos de testes realizados, não da metodologia, tá? Porque se você observar, nós temos aí várias metodologias, né? Então, a OASP, né? Por exemplo, a ISAF, as duas primeiras são metodologias. As duas primeiras são metodologias. E aí, você poderia falar assim, ah, tem mais de uma resposta, né? Pois bem, a resposta correta da questão é a alternativa D, PEN-Teste. Tipo de teste? PEN-Teste, teste de penetração. Por quê? A alternativa A e a alternativa B são metodologias, não são tipo de teste, tá legal? Angioses, mas dentro da ISAF, da OASP, tem tipo de teste, beleza, tá? Mas você tem várias alternativas, você tem que ir naquela que pode ser considerada mais correta, né? Que é o PEN-Teste. As duas primeiras, a banca poderia facilmente argumentar que não é um tipo de teste, e sim uma metodologia. Ela não é simplesmente um teste, e sim uma metodologia a ser utilizada. Bom, a alternativa C, lógico, não é a nossa resposta, porque a alternativa C é DDoS, é ataque de negação de serviço distribuído, né? E a alternativa E, né? A alternativa E vem de Red Team, ou seja, equipe vermelha, que são os responsáveis, né? Por simular um cyberataque contra uma empresa. Nesse caso, quando a gente usa essa terminologia, a intenção, a ideia é tentar encontrar a vulnerabilidade no sistema de forma antecipada, entendendo que criminosos usem a brecha para causar danos. Pois bem, também não é uma deficiência de tipo de teste. Por isso, por isso, né? Alternativa A, B, são metodologias. Alternativa E, não é nenhuma metodologia, né? A forma, a definição para um equipe simular ataques. AC é um tipo de ataque, né? Que se dá um tipo de ataque como botnet, DDoS. Utilizando uma botnet, é uma forma de fazer o DDoS. A alternativa D é em teste. Tá bom? Beleza? Bom, terminamos aqui com o gabarito dado pela questão, né? Pela banca, alternativa D. Grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima. Até a próxima.